O que é o Albergue Alain Kardec? Para nós fazermos uma indicação conjunta, para que sim, o município, com todos os seus técnicos, advogados, pessoas competentíssimas, tem que sim haver um jeito de elaborar a lei, que foi feita a lei nº 31 de 2017, que vigorou até 20 de dezembro de 2020, e que o município pagava as contas de água e energia do Albergue Noturno Alain Kardec. Uma casa que faz um serviço excepcional, e é impossível que não se tenha um jeito, tem que ter. Então, a indicação está sendo elaborada no meu gabinete, e eu solicito aos senhores vereadores que assinem todos juntos essa indicação, solicitando ao Executivo que elabore um projeto de lei, como foi feito em 2017, para que esse custo que tem lá, o município possa sim arcar. E a questão de contratação ou não do Albergue, como casa de passagem, que eu vou defender também, no momento que estiver tudo regularizado, é uma prerrogativa nossa de brigar por isso. Por quê? Se tem uma casa que está toda equipada, com espaço físico, com tudo o que é necessário para se tornar uma casa de passagem, aí o município, de repente, vai insistir em construir um espaço, vai gastar alguns milhões, ou então vai alugar um outro espaço, que vai custar os nossos cofres públicos mais uma baba, sendo que ali está um espaço, e o que falta lá? Somente a equipe. O trabalho humano. É monta equipe, contrata o Albergue, como casa de passagem, e no meu entendimento está resolvido o nosso problema. Pelo menos, resolvido não, mas bem amenizado. Então, a indicação, se vocês consentirem, está sendo feito no meu gabinete, gostaria da assinatura de todos os senhores, para que a gente tire um pouco o Albergue daquela agonia que está vivendo. Lá está precisando de tudo, alimentos, donativos, até no final de semana passado, o nosso amigo Zigo, que eu mandei um abraço para ele, encabeçou uma corrente para arrecadar alimentos, lá na Associação Esportiva Uri Prata, para a gente fazer a doação lá para o Albergue Alain Kardec. Então, a gente tem que olhar com carinho para aquele espaço, que sempre deu uma contribuição maravilhosa na questão fraternal, para as pessoas que realmente necessitam. Então, a gente tem que olhar com carinho para o Albergue Alain Kardec. Então, a gente tem que olhar com carinho para o Albergue Alain Kardec.